Aqui eu tenho a água pra beber, o peixe e a fruta pra comer, o ar que eu respiro eu não mereço. Sou muito mais feliz de ver aqui no mato, e a Deus eu agradeço. Sou matuto e tenho orgulho de ser. Vê se eu consigo chegar perto pra não filmar ele, chegar pertinho dele, é uma bezerra, deixa eu ver, não, é machinho, é um machinho, olha lá, que bonitinho, as codoninha cantando, vamos lá, aqui, sempre que você chega tem uma coisa a mais pra você, pra você conseguir mostrar pro pessoal. Hoje eu já chego aqui e já vejo um pescador, dois, três, quatro pescadores, cinco com eu. Vamos ver se vai dar a mão. Hoje é o dia do peixe ou do pescador? Porque eu tô vendo muito pescador hoje. Boa tarde pra vocês. Olha lá que beleza aqui, ó. A gente se divertindo. É bom demais. Só entumar esse ventinho no rosto e ver esses barulhinhos, apesar de ter uma moto atrapalhando os barulhos dos passos, mas tudo bem, daqui a pouco ela para e a gente escuta, né? Eita, ai, daí é bom. E aí, meu amigo? Oi, eu. Você tá bom? Tô. Olha lá que beleza, é bom sentado. Ah, é. E os peixes, já apareceram as traíras, né? Não, as traíras não estão mesmo, não partiu. São safadas mesmo, que eu vim aqui. Eu já vim três vezes, não peguei nada. É? Tem dia que eu peguei, mas tem dia que eu tenho que ir atrás delas. Eu acho que o barulho tá não nova, né? Sei lá. É. Olha, rapaziada. Vamos começar, né? Vamos ver o que vai dar. Tá muito cedo ainda, né? É. Show de bola. Agora, galera, eu deixei minha mochila no açude ali e vou para os pés de imbu que tem aqui para ver se eu pego um imbu para fazer uma embusada. A minha esposa falou que queria fazer uma embusada. E eu vou lá olhar se tem. Perguntei para a senhora, a senhora falou, vai lá para ver se eu estou lá. E eu vou subir ali para ver se eu... Olha. As nuvens lindas que tem lá, minha gente. Lá do outro lado, ó. Formando para chover de novo. É. Eu vou ver se eu arrumo um imbu ali para fazer a embusada. E ainda pego uma traíra para fazer um frito, né? Olha lá que beleza. Olha a Siriema. Coisa linda, né, gente? Muito bonito. A natureza. Olha como está para lá. Vou dar a passada para vocês aqui, ó. Vagazinho para não tremer para vocês verem direitinho. Como que está lá. Olha. Para lá dessa loja, as nuvens, ó. Olha lá. Eu já estou chegando lá. Já estou vendo um pé de embu. Dois. Ali tem um pé de embu. Tem um está ali em cima. Vou ver qual que tem, se tiver. Olha que beleza. Enxadinho, gente, ó. Olha lá. Está vendo? Olha lá. Eu trouxe até a varinha de anzol para derrubar. Olha lá. Está vendo? Ó, ó. Quer ver cair? Viu? Ó. Para fazer a embusada está no quilo. Ó. Que maravilha. Chega, arrachou. Está vendo? É que o maduro que está caindo, o gado está comendo. Mas dá para fazer a embusada, está vendo? Olha que beleza. Dá para pegar com a mão. Muito dá para pegar com a mão, ó. Está vendo? Bastante. Que show. Olha lá. Que beleza. Eu vou derrubar com a vara. Aí depois eu junto. Olha lá. Os baitão, ó. Ó, toque. Ó. Fazer a embusada é ótimo. Olha lá. Vira? Ó. Olha lá quanto já tem no chão, ó. Aí eu vou catar. Agora eu vou catar. Olha que beleza aqui, ó. Só seríamos cantando. Fala, minha gente, do Velho Fogão. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Onde é que eu estou aqui, ó? Já passei lá pelo açude, né? Vi lá os pescadores que tinha. Aí vim aqui, ó. Perguntei para a Sra. Heleno se tinha embu, né? Aí o Sra. Heleno falou, sobe ali para ver se tem, né? Já quero deixar aqui já um abração para ele aqui no canal. Um abraço para a Sra. Heleno, toda a famiação. Dudu, Dona Bel. E todos vocês. Se você que está chegando, inscreva-se no canal. Se não for inscrito, deixa o like. Se gostar do nosso conteúdo, compartilhe o vídeo. Que vai estar show, minha gente. Daqui a pouco eu vou pescar, né? Espero que todos vocês estejam bem debaixo da proteção divina, minha gente, ó. O som daqui. Eu já estou no pé de embu. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Achei o pé de embu. Ó, olha o que eu achei, ó. Maduro que tem. Só não achei bastante maduro. Não achei que o gado come, né? Olha que beleza. Vamos ver se é doce, né? Se for doce, eu não faço careta. É não, mentira. Doce, bem bom. Legal. Aí eu vou tirar para fazer uma embuzada que a minha filha ama. A minha esposa, né? E eu vou tirar. Fazer uma embuzada para mandar para ela que ela está morando em outra cidade. Valeu, minha gente, abraço. Achei outro pé aqui, ó. Do ladinho do outro, ó. Carregado, ó. Olha que beleza. Rapidinho dá para eu tirar um quilinho para... Nada mais do que isso. Para me fazer uma embuzada, ó. Olha como é que está, minha gente. De embu, ó. Olha lá, já peguei os embu. Olha o açude. E vou descendo para lá. Eu peguei mais ou menos um quilo. De embu, né? E... Para fazer a embuzada. E pronto. Vamos lá. Vamos lá, o Requerque vai dar. Olha que beleza. Que tarde linda. Esse ano não deu manga, minha gente. Vocês sempre viam. Eu e pé de manga não era? Mas esse ano eu não fui porque não teve manga. Muito interessante. Muito interessante que não deu. Olha o pé de... Chique, chique lindo que a gente chama de faixeira. Faixeira, chique, chique, caco. O pessoal chama um monte de coisa. Olha os pés de manga lá, ó. Deu manga nenhuma. E agora eu estou descendo. Vamos lá. Vamos para o açude. Para ver o que é que vai dar. Vamos para o açude para ver o que é que vai dar. Achei o embu. Olha que beleza. Açudão lá. Tem mais pescador hoje. Mas só que onde eu peço ele não vou não. Estou no paredão. Acaba para ir lá onde eu vou. Tem que ter bem pouco enjuízo. Vamos lá, minha gente. Bora. Aqui, ó. É o sangrador e eu vou atravessar. Aqui, está vendo? Vou atravessar para... Vou até tirar o chinelo. Porque eu estou de chinelo. Não casei a botina ainda. Vou atravessar. Para mim começar a pescar. Está na hora. Vamos lá. Você não pode deixar derrubar o celular dentro da água. Senão eu traíra com ele. Vamos lá. Caramba. Vai afundar aqui, seu menino. Está não. Bora atravessar o sangrador. Dá mais ou menos seis metros de largura. O sangrador. E eu estou aí. Deu cedo, né? Deu cedo nos pescadores. Está vendo? Eu já atravessei. Galera, agora eu vou procurar a minha botina para calçar e enfrentar o mato. Daqui a pouco. Ah, vou para lá. Vou para lá. Vou para lá. Depois eu vou para o outro lado. Vamos ver o que vai dar hoje. Olha, galera. Eu já cheguei aqui. No lugar certo. Né? E vou começar por aqui. Vou começar por aqui. O menino está ali do outro lado. Tem uns pessoal ali do outro lado. Mas segundo eles também não está bom, não. Vamos lá. Vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona hoje, né? Da última vez não funcionou. A última vez não funcionou. Às vezes a gente joga e a bicha já pega. Olha que beleza. Que tarde linda que está aqui, ó. Querendo chover, mas não choveu não. Está meio difícil. Eu já vou por aqui, minha gente. Vamos lá para o fundão aqui, ó. Não deu nada. Por enquanto aqui está de zero. Eu vou lá para o lugar que eu gosto de ir. Olha o mato aqui, ó. Antigamente eu pescava aqui, você está vendo? Pescava por aqui, ó. Olha como está bonito lá, ó. Que linda. Eita, mas que show, hein? Está bonito demais. Vamos lá, deixa eu passar aqui. Debaixo do pé de ruar, ó. No lugarzinho aqui que eu... Isso aqui era limpo no verão. Naquela época que a barragem estava seca, né? Era bem limpo. Agora está começando a ficar limpo porque o gado está comendo aqui, ó. Olha que beleza demais. Está aqui, ó. Está vendo? É muito lindo. Está vendo? A brisa aqui, ó. Olha. Que show. Aqui já tem água. Vou pisar na água, né? Está vendo? Está vendo? Deixa a minha mochila aqui para eu dar uma arremessada aqui, para ver se dá certo. Olha lá. Olha o telado da casa do Dudu ali, ó. Vamos lá, vamos pescar. Olha que coisa linda, galera. Já cheguei aqui no meu cantinho, ó. Acordou nisso cantando, ó. Pois é, minha gente. Vocês acompanharam aí como é que foi a minha pescaria. Ó, rapaz, o negócio está meio difícil. Mas está bom, né? Mas desde já eu já agradeço a todos vocês que acompanharam. O nosso vídeo até aqui. Foi muito bom. A tarde estava muito linda. Mas peixe que é bom, nada. Era o dia do pescador e não era o dia da pesca, né? Então, muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe. Muito obrigado, minha gente. Mesmo de verdade, de coração. Valeu, minha gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.